E aí pessoal, vocês estão estudando? Como é que estão as nossas aulas? Como vocês estão entendendo direitinho ou não? Vamos estudar, né? É só voltar os vídeos, ver um pouquinho, tá certo? Ver de novo, ir de novo, até compreender completamente, tá certo? Bem, eu sei que nós estamos vendo uns assuntos que eles são pouco complexos, né? Mas nada muito difícil, vocês conseguem. Nós iniciamos aí, né? Uma sequência de conditionals, yes? Zero first e após, logo no próximo vídeo, nós vamos chegar ao second conditional, ok? Que também não é difícil não, mas precisaremos entender o zero e o first, ok? Então, vamos lá, sem mais conversas. Olha só, eu já coloquei pra gente aqui no quadro, né? A correção da nossa atividade. Marque as sentenças, né? O uso do si, que é o conditional, yes? O first, ok? Então, vamos lá. E o uso do si versus unless, né? Que é se ou ao menos ou a menos que, tá? Se ou a menos que. Então, vamos lá. Na primeira questão, a sequência ficou essa. 4, 3, 1, 5, 2. Porque nós temos aí, se James e eu não compramos, né? Não comprarmos um mapa, o que é que vai acontecer? Lá embaixo está dizendo, nós certamente nos perderemos, ok? Na segunda, se Bernard não levantar cedo, o que é que vai acontecer? Ele estará atrasado para a aula. Então, vocês percebem que tudo é se algo não for feito, algo vai acontecer, ok? Isso é o first conditional, yes? Ok. Say, na próxima, né? Se Pedro, se Pete e Johnny não estudarem o que vai acontecer com eles, eles não passarão no teste, né? Se Tom, se atrasar para a aula de novo, o professor irá ficar com raiva, né? Chateado. E a próxima, se o dia for chuvoso, o que é que vai acontecer? Nós não vamos para o parque. Então, a sequência é essa. Na segunda question, use o verbo dado, né? E coloque, use o first conditional, ok? Vamos lá. Se nós, se nós reservarmos um bom hotel cedo, nós não teremos dificuldade em obter um bom hotel. Isso não é óbvio? Isso é óbvio. Então, book, tá? E a segunda frase, won't have, ok? Be, be. Se ela sair agora, ela estará lá antes de 10. E aí? Lives, be, estará, ok? Say, nós vamos passar um dia na praia se o tempo estiver ensolarado. Então, tá aí. Nós iremos, nós vamos, é um futuro, né? Passar um dia na praia se estiver o quê? Ensolarado. Se estiver, ok? They. Se Gary não estudar, o que vai acontecer com ele? Duro. Se ele não estudar ferrado, duro, ele não passará no teste. Então, won't pass. Doesn't study, won't pass. Não passará no teste. F. Se você vai ao mercado de rua, você encontrará algumas recordações boas. Então, se você vai, você encontrará. Will be. Tá? Will. Will find. Então, encontrará um futuro. Terceira question. Na terceira questão, nós temos aí questões pessoais. O que você irá fazer se chover próximo domingo? Você vai responder de acordo com o que já foi feito aqui, tá gente? Nada em português. Tudo em inglês. B. O que acontecerá se você não estudar para o teste? C. O que comprará se você ganhar 100 dólares? Então, respondam. Quarta. Reescreva as frases agora usando unless. O que é que é unless? A menos que. Então, vamos lá. Letra A. Nós temos que reescrever a mesma, obviamente, a mesma frase. Né? Usando unless. Então, a gente já pode começar dizendo o seguinte. Se eles não praticarem o inglês deles, não vai melhorar. A menos que eles pratiquem. Aí, o inglês deles vai melhorar. Ok? Então, a resposta é essa. A menos que eles pratiquem, o inglês deles não vai melhorar. Tá bom? B. A questão B. Se eu não trabalhar até tarde, eu não finalizarei meu projeto. Olha a resposta. A menos que eu trabalhe até tarde, eu não finalizarei meu projeto. C. Lá em cima. Se Mike não parar de comer tanto, ele terá sobrepeso. A menos que ele pare de comer tanto, ele terá aumento de peso. Quinta question. Na quinta questão, nós temos aí, vamos lá. Reescreva novamente, né? Vamos lá. Reescreva as frases usando if. Então, nesse caso, vamos usar o if. Vocês perceberam? Nós estamos vendo o first conditional. Estamos usando unless, a menos que. E agora, vamos ver if, que é o se. É o conditional. É a condição. Ok? Esse daí é só o conditional. O zero conditional. Yes? A, primeira question. A menos, a menos que você se inscreva, não poderá participar. Como é que eu vou colocar essa frase aí? Tá aqui, ó. If you don't enroll, you won't be able to participate. Ok? Então, você vai colocar a mesma frase, sendo que você vai usar o se. Alright? Próxima. A menos que ela tenha experiência, ela não conseguirá o emprego. E aí? If he doesn't have experience, he won't get the job. Ok, gente? Então, a gente só substituiu, não foi? Sétima question. Porque a sexta é pessoal. A sexta diz o seguinte. De acordo com as suas ideias. Letra A. Se tiver tempo amanhã, o que você vai fazer? E aí? B. Se vou ao cinema esse final de semana, escreve aí essa frase. C. Vou me apaixonar se... Acontecer o quê? D. Não ficarei feliz se... Aí você escreve. É. Se houver uma guerra no meu país, escreve um convento aí. Sétima question. Marque, né? Faça o first conditional. As sentenças de acordo com as figuras. Então, vocês estão vendo aí. A figurinha de coqueiros, conventos, não é? E a figurinha de um boy soltando uma pipa. Yes? Então, o que nós podemos colocar? Aqui. If it is wind, the boy will fly a kite. Né? Então, nós estamos vendo aí. Se é ventoso, o menino vai voar uma pipa. Pronto. Ok? É isso que a atividade pede. B. Se é chuvoso, a menina vai assistir TV. Tá aí, olha aí. Tá chovendo, não pode brincar lá fora. Vai assistir watch TV. Yes? Então, se é ensolarado, o clima é quente, teremos piquenique. Né? Então, sabendo disso, vamos lá. Como é que a gente faz? If it is sunny, the waiter is hot, we will have a picnic. Alright? Se estuda muito, sempre faz o dever de casa. Ele receberá um A a mais. Um A a mais. Então, if his study is a lot, muito, always does the homework he will give in a loss. Ok? Letra E, temos aí, né, um clima e temos o outro lado, pessoas fazendo um boneco de neve. Então, se nevar, eles irão fazer um boneco de neve. Então, eu escolhi aí essa frase. If it snows, they will make a snowman. Ok, gente? Alright? Então, assim, finalizamos a nossa correção. Temos aí, na página 354, um texto que vocês irão traduzir esse texto. Ok? Vamos traduzir, tentar responder. A primeira questão aí do texto fala o seguinte. que você vai ver com quem se refere, né, a quem se refere os adjetivos mencionados, tá? Então, tem letra A, medieval, B, simple, C, isolated, D, preserved, e guess. Então, vocês vão ler, traduzir esse textinho e ver do que se refere e coloca aí. Finalizando assim a nossa aula, ok? A gente já pode iniciar. Agora, depois desses textos de casa, nós vamos iniciar o second conditional, como eu falei pra vocês. Ok? Então, finalizem aí a atividade. Alright? E façam a atividadezinha de casa, tá? Que na próxima aula a gente corrige. Bye, bye! Eu espero vocês!